Vamos direto a Nova Iorque falar com a nossa repórter Mariana Janjá, como que está acompanhando a votação em New Hampshire. A CNN já projeta a vitória de Donald Trump nas primárias de New Hampshire. Mariana, boa noite. Como é que você tem as últimas informações? Atualiza para a gente. Oi, Thaís. Boa noite. Boa noite a todos. É Thaís, vitória de Donald Trump em New Hampshire, apesar de apenas 23% das urnas apuradas, já é possível projetar essa vitória. Então, nesse momento, Donald Trump com 54,9% dos votos contra 43,6% dos votos para Nikki Haley. Ela, que também já reconheceu a vitória de Donald Trump, Nikki Haley falou agora há pouco em um evento para apoiadores e disse que continua na disputa mesmo assim. Nikki Haley disse que essa disputa está longe de acabar, que há várias prévias eleitorais ainda para acontecer e a próxima no estado, onde ela foi governadora até 2017, a Carolina do Sul. Então, a próxima primária na Carolina do Sul agora em fevereiro. Nikki Haley disse que vai continuar e que vai para lá sim. Deu os parabéns para Donald Trump e disse que a vitória foi merecida, mas que ela vai sim continuar. Porque o que acontece, Thais, hoje essa disputa em New Hampshire era decisiva, era realmente a esperança de Nikki Haley. Agora fica muito difícil um cenário em que ela consiga alcançar Donald Trump, em que ela consiga ganhar de Donald Trump. Ela conseguiu mais doações eleitorais nos últimos dias, conseguiu muita visibilidade, claro, foi a última que sobrou ali ao lado de Donald Trump. Depois da desistência do governador da Flórida, Ron DeSantis, a Nikki Haley tentou explorar o voto dos eleitores independentes ali do estado. Então, ela tentou acertar aquela parcela da população que não quer Biden, não quer Trump. Tentou acertar aqueles eleitores republicanos mais ao centro do partido, mais moderados. Então, que vê em Nikki Haley uma escolha mais moderada, longe de Donald Trump, dos extremismos ali, de Donald Trump mais à direita. Essa foi a aposta de Nikki Haley nos últimos dias. ela que fez vários eventos de campanha, sempre falou muito sobre como é a última a ir embora desses eventos. Então, deu muita atenção aos eleitores, sempre conversava muito com as pessoas. Enfim, Nikki Haley muito atenciosa sempre com o eleitorado e realmente isso se refletiu em um crescimento dela nos últimos dias. Ela que começou a disputa ali mais atrás, ninguém falava tanto de Nikki Haley e ela foi ganhando visibilidade até chegar a esse ponto. Então, realmente, a campanha de Nikki Haley ganhou outra ação nos últimos dias, mas como era de se esperar, como as pesquisas apontavam, ela perdeu agora em New Hampshire e mesmo dizendo que continua na disputa, vai encarar aí um caminho muito difícil pela frente com o Donald Trump do jeito que sai fortalecido, não só do Calcus de Iowa, mas agora dessas primárias em New Hampshire. Thaís? Obrigada, Mariana Janjá, com minha cara, vai descansar agora e sair aí do frio, que não é mais um frio absurdo em Nova Iorque mesmo assim. Obrigada por ter esperado aqui para falar com a gente. Norival, já te passo a bola, quer dizer, era difícil imaginar outro resultado, mas de alguma forma queria entender se a performance dela, o que a performance dela fala sobre as próximas etapas. O objetivo da campanha da Nikki Haley era ficar numa margem de um dígito, a gente ainda não sabe se ela vai atingir ou não, neste momento são 10 pontos percentuais, e o objetivo da campanha do Trump era ficar em dois dígitos, mas se for 10%, é muito próximo de um dígito, embora passe uma barreira psicológica que possa ser importante para os doadores, porque você sabe que nos Estados Unidos não são pré-candidatos que desistem das primárias, são doadores que param de doar e é isso que é determinante. Então, se ela conseguirá, ela tem tido um desempenho espetacular em termos de doações, recebeu mais doações do que o Trump e do que o Ron DeSantis por causa da curva que ela representou, o que ela conseguiu fazer nesse período, uma curva ascendente, enquanto o Ron DeSantis fazia uma curva descendente que o levou no domingo a desistir da corrida. Bem, ela tem um desafio e um dilema importante, porque as próximas primárias são na Carolina do Sul, dia 24 de fevereiro, tem bastante tempo pela frente, cerca de um mês. É o estado dela, é o estado que ela governou e é um estado bastante conservador. Então, as pesquisas indicam a vitória do Donald Trump lá. Imagine para a carreira dela, pensando no futuro, ela perder no estado dela, não é bom para ela, né? Por outro lado, é o que ela tem pela frente. Depois disso, por exemplo, a super terça-feira, que costuma ser extremamente definidora, no dia 5 de março, ela poderia tentar chegar até lá, mas entre hoje e a super terça, tem a eleição primária no estado dela. Então, ela teve um desempenho espetacular esta noite, é preciso dizer isso. Veja o que aconteceu entre Iowa e New Hampshire. Em Iowa, ela teve 19%. Lá estava o Ron DeSantis, teve 21%. E o Trump, 51%. E hoje o Trump, digamos assim, é claro que são dois estados diferentes, dois processos, inclusive, diferentes. Lá é cálculo, aqui é primário. Mas o Trump evoluiu de 51% para 54% de Iowa para New Hampshire. Ela saltou de 19% para 44%, talvez, se esses números se confirmarem. E ela teria, então, recebido todo o voto do Ron DeSantis, correto? Ou seja, não houve uma transição cheia dos votos de Ron DeSantis para Trump. Ao contrário, pelos números é como se todos os votos tivessem ido para ela. Mas essa é uma conta falha, porque são dois estados diferentes. São processos diferentes. É um estado extremamente conservador. New Hampshire é um estado extremamente moderado. Então, olhando para New Hampshire, dos 50% de registrados, metade são registrados e metade são independentes. Dos da metade registrada, 74% votou no Trump e 24% na Nick Haley. Isso segundo nossa pesquisa de boca de urna. E dos independentes, 66% na Haley e 39% do Trump. E é por isso que o Trump ganha, porque ele tem um desempenho não tão ruim com os independentes quanto ela tem com os conservadores e a metade, metade. Lorival, eu queria entender o quanto esse desempenho espetacular dela credencia como uma forte candidata do Partido Republicano, talvez não nessa eleição, mas numa próxima. E o quanto isso significa sobre a leitura, porque há uma leitura hoje de que Donald Trump já teria capturado o Partido Republicano e que a resistência a ele acabou caindo muito nos últimos meses, até pela coisa de ser incontestável a posição dele. Mas essa posição dela mostra que ainda há uma moderação resistente no partido? Sem dúvida, no partido e no país. Embora o Biden seja um candidato impopular, o que acontece é que qualquer candidato, Trump, Ron DeSantis, que agora já não é mais candidato, e Nick Haley, venceriam o Biden na eleição popular, que não é uma eleição, mas enfim, a maioria dos americanos votaria num desses três candidatos republicanos. Só que a Haley ganharia com maior margem do que a Ron DeSantis, que por sua vez ganharia com maior margem do que o Trump. O Trump tem a menor margem, então isso mostra que há uma rejeição forte ao Trump. No entanto, ele ainda domina o partido, isso é incontestável. E mais, estatisticamente, historicamente, nenhum candidato ganhou as primárias de Iowa e New Hampshire e perdeu a eleição. Então, nesse sentido, em termos estatísticos, históricos, o Trump estaria eleito. Perdeu as primárias, melhor dizendo. E perdeu a eleição também. Então, ele está numa posição privilegiada, mas com um desgaste forte, exatamente por causa de tudo que ele fez, desses processos que ele enfrenta. Muita gente se queixa disso, muito eleitor republicano. E tem uma coisa, que aí é outra medida, que é uma temperatura difícil de tirar, que é o quanto a resistência, quer dizer, a permanência de Nick Haley como candidata, enfrentando o risco de, por exemplo, perder no próprio Estado, o quanto isso expõe coisas negativas de Donald Trump, que não estão na boca dos democratas. Então, na boca dos próprios republicanos, o quanto esse fogo amigo pode enfraquecer Donald Trump diante da disputa com o democrata? Sim, ela fez um discurso muito contundente agora há pouco, em que ela disse o seguinte, que nós não queremos substituir o caos democrata pelo caos republicano. Ela disse, o partido que aposentar primeiro o seu candidato de 80 anos vencerá a eleição. Então, ela tem um discurso muito contundente contra o Trump. Ela não embarca tanto nas acusações especificamente da justiça contra ele, mas ela diz, nós não queremos alguém com essa bagagem, com tantos problemas na justiça, com esse histórico. E aí ela faz essa referência ao Biden também, porque existe um processo contra o filho dele e até de tentativa de impeachment do próprio Biden. Então, ela não fica a favor do Biden, mas ela ataca duramente o Trump. Isso sim, isso causa um estrago no Trump entre esses eleitores independentes, que afinal de contas são os que decidem a eleição. São independentes que uma hora podem votar nos democratas, outra hora nos republicanos e que acabam... Hoje, por exemplo, ela está tendo um bom desempenho nos subúrbios, que são a classe média, a classe média alta, onde o Trump teve um bom desempenho em 2016 e até em 2020. Então, em 2016 ele ganhou os firmados de New Hampshire, mas nos dois, tanto em 2016 quanto em 2020, ele perdeu a eleição. Em 2016 perdeu para a Hillary e em 2020 perdeu para o Biden em New Hampshire, que é um estado realmente moderado. Bom, temos alguma atualização aí para a gente encerrar, porque estamos no minutinho final ou ainda... Não, tudo igual, né? 54 a 44, com uma diferença aí que pode ficar em 10 pontos percentuais, o que no final das contas não dá, sim, uma vitória a Donald Trump, mas não necessariamente uma derrota fragorosa a Nick Haley. A cobertura especial das eleições americanas segue aqui na CNN Brasil e você vai seguir sendo informado dessa primária amanhã na programação da CNN Brasil. O WWW termina aqui. Uma boa noite e eu conto com vocês amanhã. Até lá.